No rancho fundo de canto Sem tramela Bem na frente uma cancela Com cerca de varejão Que formava o parapeito Do rancho ao meu galpão Me criei golpeando o potro Pialando o ego a gaviota Vou deixar aqui na carona Pra fazer meu carreteiro E me enrolei num bachê Pra me desencarantar Hoje só resta a saudade Dos velhos tempos de piada De bomba xarremangada Sem camisa e pé no chão Cozava lá no galpão Ouvindo cantar os galos Pra recolher os cavalos Esquentar a chaleira Enquanto a barra do dia Clareava a serra e fronteira Já comi bagulho de touro Com cinza sem botar sal Nunca caí de bagual Queixo roxo e gruniudo E um touro por mais vampudo Não me faze pras pitangas Às vezes refresco meu louco Tomando banho de sangra Aonde é o moro de vento Fica ali no pé do morro O bingo, a china e o cachorro São meus tesouros sagrados Se me sinta de jornada Pego a canha e me borracho Rebendo a alça do peito Golpeando-me a oito baixos